E beleza pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo de GTA San Andreas para PC, infelizmente começando com uma notícia não muito boa. Eu tive que tirar as músicas do jogo, tive que cancelar totalmente o som das músicas. O motivo disso é o sistema de copyright do YouTube, né? Pra quem não sabe, se você posta uma música, o YouTube dá um flag, ou dependendo até um strike, mas geralmente é um flag que ele dá na música. Mas, tem músicas nesse jogo, mas quando você posta um vídeo, o YouTube detecta a música que tá tocando na rádio, como se você tivesse simplesmente postado apenas ela. Pro sistema do YouTube não interessa, entendeu? E acaba que o seu vídeo toma, como eu falei na maioria das vezes, um flag. Ninguém quer fazer vídeos pra tomar flag, isso é óbvio. Então, como a maioria dos YouTubes fazem, nós temos que tirar as músicas e eu vou ter que fazer isso também pra evitar esse problema. Eu pensei que dava até pra possar, porque em alguns jogos não tem músicas que dão flag, mas muitas das músicas do GTA San Andreas dão. Então, pra não arriscar, vamos ter que ficar sem músicas mesmo, o que é ridículo. Infelizmente, tem essa questão do copyright que é chata pra caramba, mas fazer o que, né? A gente tem que fazer o que pode. Muito bem, nós temos agora a missão na casa do Switch, como vocês sabem, que é aqui. Inclusive, quero ver se eu consigo pegar mais uma submetralhadora aqui atrás, na casa dele. Aqui, vamos nessa parte que é onde tem a cesta de basquete. Puxamos, pulamos. Caralho! Caralho, velho, o que foi isso? O cara morreu, não sei como. Caralho, cara, o que aconteceu? Peraí. Eu simplesmente estava subindo ali na parte do basquete e os caras conseguiram me matar, velho. Os caras que criaram esse jogo são muito loucos, velho. Eu não acredito nisso. Peraí. Olha isso, cara, de novo! Que que é isso, velho? Caralho, tem um bug satânico ali que você morre, só você pular. Caralho! Agora foi, eu não posso tentar subir nos dois ao mesmo tempo, que dá merda. Caramba, cara, esse jogo é muito bugado. Beleza, vamos então na missão do Switch antes que eu descubra algum outro bug maluco e acabe morrendo. Vamos lá. O que está acontecendo com você, rodando? Respec has to be earned, sweet, just like money. Então, o que você está dizendo? Você não respeita mim? O que eu estou dizendo é... Speak up, nigga! Eu estou com fome! Man, shit. Ei, o que está acontecendo? Man, eu não estou vivendo com fome, eu sei, eu tento essa coisa. Caralho, você parece um pouco fome, mano. Você tem que ficar com fome, mano. Eu estou com fome, mano. Eu estou com fome, mano. O que você está fazendo com fome? O que está com fome? Tacos, novamente? Hell, não. Chiquinho, mano. Sem discussão. Mano, eu não quero nenhum chiquinho. Caralho, você está seco. O que vai ser essa aqui, cara? Os caras vão ter que ficar de fora, né? O jeito. Os caras vão ter que ficar de fora, eu tenho que falar sobre isso. Nós todos temos que falar sobre isso. Eles estavam indo para o sweet. Como você deve saber? Você sabe o que as pessoas gostam de dizer? As pessoas têm amor para você, mas não dizem uma palavra. Tão damn scared. As pessoas dizem que eles viam a Green Saber fazendo o trabalho. Então, está chegando. E aí, cara. Mas as pessoas gostam de falar, não? Não é? E aí, isso é meio que o Santos você está falando. Jem, você está certo. Não bad. Ei, bro. Eles estão espressando a casa. Eu não sei se... O que é que eu estou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Já não tem quase nada nos veja! Não odia O que é isso? Beleza, agora o jogo está nos ensinando que nós temos a academia, onde podemos malhar para ficar musculosos, tipo aquele maluco lá do maior trapézio de Curitiba, só que no caso dele não é malhação, acho que é um tal de óleo e tal, tipo, o cara fica igual um Toguro, porra, parece que o cara vai explodir, maluco, parece que botou silicone, mano, então faz o negócio direito, vai para a academia de verdade, não faça essas porcaria não, velho, vamos recrutar os malandros aqui, entrei, a academia fica aqui próximo, entrei, malandro, ô caramba, PLC é muito lento, entrei, porra, ô, Caralho, também, velho, vai ficar a pé mesmo, na academia, beleza, vou estacionar o carro aqui mesmo, dane-se as leis de trânsito, sou o Zé Pequeno, porra, Cheguei aqui na academia com o maior estilo, ó, cuecão e tal, olha só, malandro aqui, ô cara, larga de ser fanboy, cara, olha só, o maluco fica o tempo todo ali, porra, é essa, mano, os caras se empurrando, Vamos cá, vamos aprender umas técnicas, mano, é, precisamos malhar um pouco antes de aprender o estilo boxe, vamos lá, 17, vamos lá, nossa, meus dedos estão cansados, 18, vamos completar 20, vamos lá, para ficar redondinho, Mais um, mais um, força Tá difícil Aí, porra, chega Chega E você, não quis me ensinar não, né? Vou te ensinar os paranauê então Pra você aprender como se luta, porra Ai, ai Ai, caralho Ai Cara, eu fui acertado pelo sapo Pô, esse carro tá da hora, cara Presta ele aí E você? Entrei, maluco Vamos lá Na próxima missão, nós vamos no suíte novamente Vamos entrar por ali Ô cara, olha o trânsito aí, maluco Tá louco? Só não tem respeito E vamos lá Puta que pariu, hein Que me 15, morda Eu vou write a damn in a second Eu não vou pencil-whip, você fatsoca Me play first Ai, wassup? Wassup, man? Who winn't? Who you think, huh? Me! Ei, that does it That's game, normal, and void, motherfuckers So, uh, what kind of guns we working with now? One time came through, ready to spot We ain't got shit now Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangsters these days got Macs, AKs, and all kind of stuff Emmett, on the other hand, ain't got shit Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that's always been there for us Emmett, Seville Boulevard families We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see them Get ourselves strapped up Come on, man Nigga, shake them up again Don't ever wear them shoes again Ah, beleza nada, onde que eu tô? Tata bugada, essa porra Entra aí What happened to the fam? Get in the car, come on the floor Shit happens Seville wrongs temple Temple wrongs grow Bad blood leads to bad blood If you read the book That's the way of the world, baby Yeah, but you know you gotta keep it real I admire you, Carl You're a leader A visionary Remember me When you get to the top Give me the red smoke Full of shit Beleza, vamos até esse tal de Emmett Que tem as armas que nós precisamos Se bem que não são tão boas É mais melhor do que nada Get us out of here Inclusive tem essa área pra comprar uma casa aqui Vamos lá Basicamente isso será um tutorial sobre como atirar Puta que pariu, velho Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, pops Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right Brent Say Ain't you dead? Nah, Emmett The other one Carl I'm sorry about Beverly That's why we're here, sir We want to get the people who did it Well You come to the right place Try anything you like, boy Man, look at this old shit Beleza Basicamente vamos ficar agachados Vamos zerar Com a milha livre Meter a bala Nesse filho da puta Mais uma vez Agora temos que atirar nos três De uma vez só Ah Muito fácil Cala a boca eu, chupeta de baleia Fique quieto Vamos lá Mais uma vez Um Dois Três Cap your ass And your ass You want some too? Ice cold, baby I knew I was the chosen one Oh, man Check out special agent Big Smoke Ah, isso não é tão difícil Vamos ficar agachado Apertar aqui pra atirar Rolada 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 Ah You're making me so proud Eu sou o mestre das roladas Agora nós temos que mirar no Na parte do combustível Um tiro e você explode o carro É, acho melhor não ficar muito perto E aí Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you real, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you dry, man. I've seen Noah Candace in this strap in the museum. Where are we going? Man, I'm real tired, dude. Drop me off from my crib, baby. Muito bem, vamos voltar para a casa do Smoke. Eu acho que é depois dessa aqui que nós ganhamos missões com ele. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you're still talking shit. You ain't changed a bitch. Who, me? No, never. Aqui do lado. Opa. Chegamos. Thanks, CJ. I see your rap. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seeing your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got a round to it yet. There's a bico around the corner from the gym in Gannon. Go get yourself some green. Who, I beat the shit out of you. O que você tá fazendo, cara? Você acha que eu tenho medo de você? Você tá com um pano de cozinha na cabeça? Seu bosta. Ei. Esse otário. O que? Mano, tô pulindo. Caralho, mano. Sai daqui que o negócio ficou feio. Ô, valeu a carona aí, ô polícia. Foi mal, hein? Ô, caralho, hein? Eu quero tirar essa porra dessa... Uh, um cliente. Tente na nossa roda na sala de mudança. Opa, olha só. Olha quanta sensualidade. Opa. Você quer ver o Corolla? Hã? Eu posso te mostrar. Opa, olha só. Olha só quanta sensualidade. Olha só. Eu estou sensualizando pra ela, cara. Estou sensualizando. Mas eu acho que essa cueca borrada, suja e imunda aí não tá fazendo muito sucesso, né, cara? Acho que é melhor usar uma roupa aqui. Uma roupa um pouco mais adequada. Que, então... Essa aqui, pelo que eu lembro, é a roupa básica que o CJ usa. Obviamente não será essa. Velho, que idículo. O que mais uma porra dessa? Parece o tipo de roupa que o Justin Bieber ia usar, velho. Que esquisito. Eu vou usar essa roupa de bicha mesmo. Caralho. I love Los Santos. Beleza. Pernas. Jeans verde, cara. Isso vai ficar ridículo, né? Mas... É, não fica tão, né? Pra um jogo. Mas na vida real, imagine só. Calma, calma que você vai me agradecer depois. Ah, sapatos. Não dá pra usar um... Um sapato verde. Nossa, que bizarro, cara. Fica parecendo um abacate. Eu acho que vai ter como você fazer isso no GTA V, né? Essa opção de... Botar esse monte de coisa na cara e tal, pra modificar. E chapéu? Vamos lá aqui. Cowboy hat. Não. Acho que é... Que isso? Cara. Ah, tá. Porra, eu tô parecendo os malucos terroristas, velho. Olha só. Se você é pequeno, porra, eu tenho que mostrar a cabeleira. Não, cadê o respeito? Ah, fica esquisito. Olha isso, mano. É tipo um ninja que quer ser hardcore, mas usa o pano de botar na mesa da mamãe, entendeu? Que ele pegou na cozinha. Puta que pariu, velho. Que bizarro, velho. Que bizarro, cara. Olha essa porra, tá muito bizarro, cara. O ninja com o pano de mesa da cozinha da mamãe, cara. Olha só, que bizarro. Eu não sei porque que tá dando esses erros de som. Parece que a mulher tá com gripe. Então, então. Tipo, a gente podia conversar e tal. Eu vi que você soltou um olhar interessante pra mim. Eu posso ver na sua expressão, entendeu? Que você está olhando pra mim. Então, não vai rolar nada não e tal. Tipo, eu tô esperando aqui. Você não tá vendo a minha sensualidade? Não? Pô, o cara falou que ele não consegue se masturbar. Que isso, mano? Você não tem respeito se você tá de frente pra uma dama? Você não vai falar nada não? Dá uns porros nele. Ela não é do tipo que fala muito, né? Entendi. Vamos embora. E você tenha mais educação de frente pra uma dama? Não vou meter essa porrada. Que baixada. E você cala a boca também. Melhor mesmo. Beleza. Olha só que estilo. Isso aqui é muito estiloso, cara. Porra. E aí, galera. Olha só minhas roupas novas. Olha o estilo. E beleza, pessoal. Estamos terminando por aqui. Nos vemos na próxima com mais um vídeo de GTA Sandras. Valeu. Fui. Fui.